A Luana mal tinha estreado batom, maquiagem e adolescência. Não teve tempo de virar mulher. Foi raptada e brutalmente assassinada no bairro Madre Germana, em Goiânia. Há indícios de que tenha sido estuprada antes de ser morta. O criminoso ainda pôs fogo no corpo franzino e enterrou no quintal de casa com o horror caprichoso de uma camada de concreto por cima. O crime estarreceu o país. Teria acontecido se ela não fosse uma menina? Ele escolheu essa vítima por ser mulher, por ser frágil. Foi uma escolha de gênero. Luana tinha só 12 anos e certamente não vai entrar na estatística do feminicídio. Uma praga que mata mais de 50 mulheres por ano em Goiás. Mais de uma por semana. E esta semana já tinha sido inaugurada por três assassinatos de mulheres. No domingo passado, duas foram mortas em São Luís de Montesbelos, região centro-oeste do estado, e uma em Catalão, no sudeste. O feminicídio é o auge da violência contra a mulher. Mas todos os dias, centenas, milhares até, são atacadas de outras formas. Em 2021, quase 15 mil mulheres foram ameaçadas em Goiás. 278 estupradas. 10.735 tiveram a honra atacada por mentiras e ofensas. Além dos 54 assassinatos. Os crimes têm quase sempre ciúme e rejeição como motivo. A mulher não quer mais um homem. Ele não aceita e parte para o ataque. Eu conversei com uma jovem de 17 anos que tentou encerrar um relacionamento depois de várias agressões. E acabou esfaqueada. Ele, você não vai votar comigo não, então você não vai ficar com mais ninguém. Foi ele que começou a agressão. Ele sentou a faca no meu peito. Eu soltei a mão dele e segurei na faca. Eu segurei a faca com a mão direita e puxei a faca. Não pretendei puxar a faca da mão dele. A faca passou entre a minha sobrancelha e o meu olho. Foi a hora que eu senti que tinha rasgado a mão e o rosto. O governo estadual criou em 2019 um órgão exclusivo para cuidar da violência contra a mulher e também contra o racismo. Uma tentativa de tirar Goiás do terceiro lugar no ranking nacional de feminicídios. Depois de implantar um plano que aumentou o número de delegacias da mulher, criou o batalhão Maria da Penha, renda para mulheres, além de códigos e telefones para socorrer as vítimas em situação de emergência, o ranking melhorou. O Fórum Nacional de Segurança, ele trouxe, colocava o estado de Goiás entre o terceiro estado com o maior número de feminicídios. Isso era um ranking nacional entre todos os estados. E agora, após essa atuação em rede, toda essa mobilização e movimentação, hoje nós estamos em 11º, pelo mesmo, utilizando o mesmo parâmetro, que é o Fórum Nacional. Não nos deixa confortáveis, mas também nos mostra que estamos avançando. A Prefeitura de Goiânia também criou vários cursos e programas de capacitação profissional que visam fortalecer a mulher financeiramente. São milhares de alunas já formadas em parceria da Prefeitura de Goiânia com o Senai, com o SESC, com o IFG e muitos outros cursos também estão em andamento e vêm por aí. Dentre eles, cursos de moda, cursos na área de embelezamento, de confeitaria, panificação, de eletrônica, de conserto de celular. Nós sabemos e é comprovado que uma das questões da violência contra a mulher é a independência econômica que muitas mulheres têm do agressor. É nítido que os programas dão algum alento e esperança para as mulheres, mas parece distante o dia em que elas não vão ser mais atacadas apenas por serem o que são. Ser mulher é uma virtude, não um defeito. Ser mulher é uma virtude, não um defeito.